Olá pessoal, seja muito bem-vindo para mais este vídeo, muito prazer, meu nome é Tony Júnior e no vídeo de hoje eu quero falar para você de uma novidade que chegou, que é o Instagram no modo noturno. Se você não é inscrito no canal, carimba a sua inscrição, deixa o seu like e eu vou deixar o link também no meu Insta para você me seguir lá, beleza? Para você fazer essa atualização é muito simples, você vai acessar aqui a App Store, vai clicar no canto superior direito, ok? E aqui você tem que dar um refresh para aparecer as atualizações disponíveis no seu iPhone. Olha, como é que você vai fazer isso? Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o link na descrição, mas eu vou mostrar aqui novamente para você. Você vai dar um refresh, arrastando de cima para baixo e aí você vai ver uma bolinha rotacionando ali na parte superior onde está escrito conta, certo? E é assim que vai aparecer os seus aplicativos para atualizar. Eu garanto que você tem mais de três aplicativos para atualizar no seu device. Deixe nos comentários se eu acertei aí, certo? Então, feito isso, você vai atualizar aí o seu Instagram para a versão 114, que é onde vai ativar o modo noturno. Uma vez ativado o modo noturno, como é que você vai ativar isso no seu Instagram? Não tem nenhuma configuração para você fazer isso, tá? Basta você ativar o modo noturno, aqui na central de controle, que automaticamente ele já vai mudar, fazer a alteração, certo? Lembrando que isso só está disponível para quem tem o iOS 13, evidentemente. Se você não tem o iOS 13, não tem como você realizar essa alteração, tá? Você vai ter atualizações do Instagram, porém não vai ter o modo noturno, certo? Lembrando também que o iPadOS, eu não sei se chegou o modo noturno para o iPadOS, certo? Mas, se você tiver um iPad com o Instagram, deixe nos comentários aí se apareceu essa alteração para você. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!